Você diz que sabe dançar Você diz que não se cansa E na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ soltar um som te chamar A batida é a empolgação Ela desce e vai ao seu chão E mistura no eléctrico tão gozão Você diz que rebota, então vai, então vai Então vai, então vai Progurando ela mexe, então desce, então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Vai ter que dançar Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Se a coisa real é ser Você diz que sabe dançar Você diz que sabe mexer Vai ter que me provar Eu vou pagar pra ver Você diz que não se cansa Que na balada é a rainha da dança Então pode se preparar Vou pedir pro DJ Soltar um som te chamar A batida é a emoção Ela desce e vai até o show É a mistura do eletro Tamborão Você diz que rebola Então vai Então vai Então vai Provo que é da merda Então desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho Então rebola Rebolando ela desce Então desce Realmente aí ela acaba comigo Já provou que é top, também tem estilo Quando empina e faz o quadradinho DJ Tira o seu álbum Quer querer The best of DJ Vou desafiar você A 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 você